Logo aos 3 minutos de jogo, o Palmeiras sofre o gol do esporte em um contra-ataque. E agora, como é que o Palmeiras se comporta nesse cenário? Atrás no placar, jogando em casa, contra um adversário que tende a se fechar no seu campo de defesa? A gente já viu em outra análise tudo sobre a principal jogada do Palmeiras, o contra-ataque. Só que os contra-ataques dependem do nível de exposição do adversário. Mas e nas situações onde o time não encontra espaço para os contra-ataques, qual é a estratégia do Abel Ferreira? Bom, não é segredo para ninguém que o Palmeiras usa muito os lançamentos. Agora, quanto mais recuado está o bloco adversário, menos espaço nas costas da defesa, o que reduz bastante o potencial de perigo dessa jogada. Dessa maneira, nas últimas partidas, outras alternativas vêm se repetindo bastante. O time tem atacado muito pelos lados do campo, principalmente pela esquerda, com a ultrapassagem do Piqueires. O lateral esquerdo do Palmeiras tem carta branca para avançar até a linha de fundo. Isso porque Nudu, Rony, Wesley, Willian, todos são destros, ou seja, pela esquerda tem sempre um ponto invertido. Então, com a perna boa para dentro, ter o Piqueires canhoto passando por fora é uma alternativa para tentar ganhar o fundo, ou até mesmo passando por dentro para tentar limpar o caminho ou criar o espaço na origem da jogada. E pela direita, o Marcos Rocha chega com menos frequência até a linha de fundo, isso porque muitas vezes o corredor já está ocupado por um dos pontas. Geralmente ele também ajuda no ataque, mas na maioria das vezes fazendo cruzamento sem muita profundidade, inversões, um pouco mais longe da linha de fundo. Mas claro que quando encontra o corredor desocupado, ele também tem liberdade para avançar. Inclusive, dependendo da situação no placar, os dois laterais podem atacar ao mesmo tempo, mas apenas em casos extremos. Agora uma jogada que é muito importante para o Palmeiras são as arrancadas do Dudu. De maneira geral, a tomada de decisões dele segue meio que um padrão. Quando ele recebe mais recuado ou com o adversário mais aberto, ele sai esticando nos espaços vazios e vai tentando ganhar na corrida. Quando ele precisa se encarar mais de frente, primeiro ele prioriza sair pelo lado buscando as costas do seu marcador. Agora, quando o lado das costas do marcador tem alguém fechando, geralmente ele tenta esticar no vazio e ganhar na corrida. Bom, mas você entendeu. Marcador de lado, sem cobertura de marcação por dentro, para onde vai o Dudu nesse lance? Ele sai na diagonal. Agora outra situação, marcador de lado, com cobertura de marcação por dentro, para onde vai o Dudu? Escapa pela direita buscando o fundo. Mais uma vez, marcador de lado, sem cobertura por dentro, vai sair para dentro, né? Pois é, nesse caso o Everton lateral do esporte também adivinhou. Ele gira rápido e dá o bote certeiro. Outra coisa que ele pode tentar é induzir o marcador. Espaços fechados, ele finge que vai sair por dentro, o marcador gira o corpo, ele corta e sai para o fundo. Mas realmente, a situação que mais complica o Dudu é essa. Primeiro combate marcando a saída para o fundo e a cobertura de marcação fechando o espaço de saída por dentro. Agora perceba que aqui, mesmo bem marcado, ele ganha o escanteio. Só um ponto que a gente vai resgatar lá na frente. Fato é que o Palmeiras ataca bastante pelos lados. Então, não só os extremos, mas também os laterais são muito importantes. É justamente por isso que nos jogos onde o Abel Ferreira segura mais os laterais, o Palmeiras passa a ter um volume de jogo ofensivo muito menor. Diminui a exposição do time, mas diminui junto a quantidade de oportunidades de marcar o gol. Fora essas jogadas de lado de campo, contra adversários fechados, o Palmeiras tem arriscado bastante os chutes de longe. Os meio-campistas têm tido liberdade para arriscarem de fora da área quando sentem confiança. Agora, fato também é que essas jogadas por si só não têm rendido muitas chances perigosas para o Palmeiras de forma direta. O time tem sim encontrado sérias dificuldades quando encontra seu adversário bem postado atrás. Mas como eu sempre digo, o futebol é uma cadeia de eventos onde tudo está relacionado. Se você pensar, essas jogadas têm uma coisa em comum, o desdobramento. Existe uma chance grande delas renderem oportunidades de bolas paradas. Lembra do Dudu Travado ganhando escanteio? Pois é, seja um escanteio, ou uma falta próxima da área, ou até mesmo dentro da área, essas jogadas acabam tendo como bônus a bola parada. Então pensando em estratégia, o Palmeiras ataca usando essas jogadas que a gente viu, aumenta as chances de ganhar bolas paradas, e a bola parada em si é o que tem resolvido os jogos quando o time não consegue conectar seus contra-ataques. Inclusive, o time apresenta jogadas ensaiadas bem interessantes em alguns jogos. Nos últimos sete jogos, o Palmeiras marcou nove gols, seis originados em bolas paradas, outros dois de contra-ataque, e apenas um com o adversário bem postado atrás com a bola rolando. Contra o Sport, o Palmeiras não foi diferente, seis grandes chances criadas, todas elas na bola parada, incluindo os dois gols. Virada do Palmeiras, e mais três pontos na conta. Tchau, 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 tchau Obrigado.